O quanto a busca por conhecimento é saudável e necessário? Boa pergunta. Se a gente pensar em gente como Sócrates, ou como Platão mesmo, aparentemente a busca do conhecimento, leia-se filosofia, era uma forma de você ser uma pessoa feliz, menos ignorante, portanto tendo mais conhecimento, e portanto atingindo uma espécie de felicidade que na verdade é muito vinculada a uma idealização do mundo dos conceitos e dos filósofos, que não existe, é claro. Essa idealização dos filósofos como pessoas excepcionais. Também, é claro, há toda uma tradição, essa inclusive no mundo espiritual e religioso, que vincula uma certa sabedoria de vida, portanto pessoas já de idade avançada, associada a muitas leituras densas, há uma certa sabedoria que seria necessário, por exemplo, para você exercer a função de ministros religiosos. Na comunidade judaica, até hoje é comum, mesmo no Brasil e em São Paulo, pessoas procurarem o rabino para resolver problemas entre famílias, familiares, e não ir necessariamente aos advogados, aos juízes, porque a gente sabe o quão caro isso custa para todo mundo. Então, assim, mas é claro que o poder de sabedoria dos ministros religiosos entrou muito em decadência, no sentido de um reconhecimento mais consistente, inclusive porque tem uns ministros religiosos por aí, que Deus me livre, para usar de ironia no assunto. Agora, a ideia de se o conhecimento traz felicidade e é necessário é uma questão em aberto. Veja, os céticos, entre eles o Montaigne, no século XVI, francês, ou céticos gregos, ou mesmo David Hume, no XVIII, escocês, entendem que o conhecimento é necessário quando você o pratica bem e acaba descobrindo que, na verdade, não existe nenhuma teoria que fica de pé. E aí você vira cético. E que isso seria necessário inclusive para você sofrer menos com aquela doença da espécie que é ter muitas crenças. Então, aí o conhecimento seria necessário não só para você não ser bobo, enganado, mas para você mesmo não sofrer internamente com adesão a crenças que, na realidade, se você olhar direito, você vai ver que ela pode ser tão ridícula quanto qualquer outra. Agora, não há dúvida que há toda uma corrente que vincula conhecimento à melancolia, portanto, haveria um certo traço de tristeza na própria filosofia grega e medicina grega, não só a filosofia. Havia uma certa suspeita de que o temperamento melancólico seria mais voltado à filosofia, porque seria mais contemplativo e, portanto, perceberia coisas que as pessoas alegres, portanto, superficiais, não percebem. Então, há, ao mesmo tempo, uma longa tradição que vincula a imagem da melancolia, inclusive tem quadros pintados, normalmente, a filosofia, o conhecimento melancólico, a melancolia é representada como uma mulher que está em um ambiente meio escuro, e, normalmente, escuro, uma vela, uma caveira, uns livros e uma cara meio triste, indicando que ali aquilo é a melancolia cercada de uma reflexão sobre a morte, cercada de livros, cercada de luz, que é a vela, por sua vez, cercada por uma escuridão enorme, lembrando bem a frase do Pascal no século XVII, se referindo aos espaços imensos e escuros do universo que nos apavoram. Então, é uma questão em aberto. Acho que não dá, se alguém disser para você não é necessário para você ser feliz, é necessário para você viver uma vida saudável, fora conhecimentos técnicos, higiene, coisas assim, não acho que dá para fechar. Eu não pensei e não realizei a minha vida separado da filosofia, portanto, para mim, foi necessário. Mas não acho que seja para todo mundo, nem acho que você ser filósofo, academicamente falando, torne você, ou qualquer outra coisa acadêmica, torne você uma pessoa mais sábia, mais ética, melhor, ou mais verdadeira. e aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?